Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre trabalhos e dias de exíldo, aí dependendo da tradução que você tem aí em mãos, o título pode ser um pouquinho diferente, pode ser os trabalhos e os dias, é o mesmo livro, na verdade o mesmo poema de exíldo também, recentemente a gente conversou sobre a teogonia aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima e na descrição do vídeo também, não deixem de ver aquele vídeo, este livrinho aqui é igual totalmente sensacional, então só para refrescar sua memória, exíldo foi um poeta grego que viveu ali na mesma época de homero, portanto nós também temos aqui um poema composto ali pelo século 8 antes de cristo, talvez a gente possa dizer que trabalhos e dias seja um poema de educação ou um poema didático, ele é um pouco diferente dos poemas de sua época né, quando a gente estuda a ilíada e a odisseia, por exemplo, nós somos informados de que os gregos daquela época usavam esses poemas como lições mesmo, não só de literatura né, estrutura para se contar uma história ou sobre um período histórico, uma civilização perdida, uma rotina interferida diretamente pelos deuses, mas também eram usados para uma educação moral né, um aprendizado por exemplo, então você podia usar os exemplos daquilo que era vivido pelas personagens dentro da epopeia, dizer algo como por exemplo tá vendo? o que é que a ira de Aquiles levou? ou observe sei lá, a atitude da esposa de Heitor você também tinha ensinamento sobre honra, coragem e assim por diante então essas epopeias também tinham valor didático Teogonia de Exíldo também era um poema didático de certa forma afinal de contas a Teogonia também ensina sobre a origem do mundo, a origem dos deuses passa rapidamente ali pela origem da humanidade também mas, Trabalhos e Dias é diferente aqui você encontra praticamente um guia para viver bem então nós ainda não chegamos aos provérbios na nossa leitura literária da bíblia mas é comum compararem os provérbios do antigo testamento ao Trabalhos e Dias e um livro que nós já lemos, e temos vídeo aqui no canal, que talvez possa ser comparado ao Trabalhos e Dias é o Meditações de Marco Aurélio vou deixar também num card aqui, na descrição do vídeo também vai ter link, vejam lá então, este poema aqui também vai por essa linha mas não é só isso este é um poema mais curto que a Teogonia se a Teogonia tem por volta de 1.200 versos este poema aqui, Trabalhos e Dias, tem cerca de 800 e este poema é uma mistura de poesia épica e poesia didática além de ser autobiográfico então, vocês se lembram de que lá na Teogonia o Exíldo se coloca em seu próprio poema como um personagem e também como narrador da história é ele quem recebe diretamente das musas a incumbência de contar ali a história da origem do mundo e dos deuses aliás, ele não recebe só essa incumbência ele recebe também o dom de cantar tudo diretamente das musas então, aqui ele vai além então, ele é um personagem ele é um narrador de sua própria história e ele está escrevendo diretamente para seu irmão mas veja bem, não é uma simples dedicatória ali no preâmbulo do poema o poema todo está sendo composto como uma carta poética para seu próprio irmão um rapaz chamado Persis a questão aqui é a seguinte esse irmão Persis teria, aparentemente, passado a perna no Exíldo durante a partilha de uma herança a qual os dois tinham direito então, Exíldo compõe este poema para seu irmão mas, ao contrário do que você deve estar pensando aí não, ele não está xingando o irmão aqui nesse poema, não é isso? ele escreve este poema para o Persis na tentativa de colocar juízo naquela criatura para convencê-lo de que aquilo que você consegue com o seu trabalho é muito mais valioso do que aquilo que é obtido na malandragem então, aqui nós temos um compiladão de ensinamentos de um irmão para o outro e o caminho que Exíldo vai percorrer aqui neste poema para chegar ao valor do trabalho é bem interessante então, vamos por partes primeiro, este livro pode sim ser lido como uma continuação da teogonia ou até mesmo como um complemento se naquele poema nós lemos sobre os conflitos de gerações ali entre deuses e seus relacionamentos conturbados ali entre pai, filho, irmãos os parentes esquisitos que são ali os titãs então, assim, veja lá aquele vídeo de novo para refrescar a memória mas, então, são relacionamentos conflitantes, certo? aqui, por sua vez, nós lemos sobre os conflitos entre os homens e seus familiares então, aqui nós temos os conflitos dos mortais se na teogonia o mito da criação da humanidade é apenas brevemente mencionado aqui, ele é contado em detalhes então, tá, aqui o que nós temos é um Exíldo primeiro fazendo aquele preâmbulo consultando as musas, pedindo ali inspiração e logo nas primeiras linhas, Exíldo vai também explicar ali a situação que está acontecendo com o seu irmão porque, afinal de contas, ok, este aqui é um poema que ele escreveu para seu irmão Persis mas ele também era um poeta grego que participava ali daquelas competições de poesia então, é preciso explicar direitinho de onde veio ali a ideia para criar aquele poema, certo? então, tá, ele começa o poema propriamente dito explicando seu conflito com seu irmão só lembrando que Exíldo na teogonia se apresenta como um cara que seria ali um fazendeiro, um agricultor aqui a gente descobre que o irmão também então, nós estamos falando de uma família de agricultores portanto, tudo leva a crer que esse problema de herança que os dois estão ali disputando teria a ver com terras ou, no mínimo, com dinheiro que poderia ser usado para manutenção dessas terras ali, na página 33, nessa tradução também do Christian Werner, é dito o seguinte, olha só vamos, agora nos seja a briga decidida com retos juízos o que de Zeus são os melhores e mais um pouquinho para frente ele vai dizer o seguinte, olha pois deuses ocultaram e seguraram o sustento dos homens o que é que ele vai fazer aqui? aqui ele vai começar a contar como Zeus se revoltou contra Prometeu por ter sido enganado por ele para que ele pudesse roubar ali o fogo do Olimpo e levar para os homens, então o problema todo ali entre Zeus e Prometeu foi Prometeu, um titã, ter passado a perna em Zeus então aqui ele vai contar a história de Prometeu com mais detalhes do que lá na teogonia e também vai contar em detalhes aqui como foi que os deuses se uniram para criar ali a vingança contra a humanidade que naquele momento era composta apenas por homens, né, eles foram criados do barro não só por Prometeu, mas também por seu irmão Epimeteu então os dois criaram essa humanidade que era composta apenas por homens e o que é que os deuses bolam como vingança? criar ali a primeira mulher é duro, né, bom o curioso aqui é que a gente fica sabendo que quem primeiro moldou a mulher, também do barro foi Efesto, deus do fogo, veja bem, então vamos lá, mais uma vez o fogo que cria também é exatamente o mesmo fogo que purga hum, vocês já viram meu vídeo sobre a estrada do Cormac McCarthy? também vai ter link na descrição e aproveite e veja também meu vídeo sobre as ruínas circulares de George Louis Borges são duas histórias bem diferentes que também vão tratar dessas facetas do fogo então presta atenção, que isso aqui é bem interessante Efesto, deus do fogo, criou a mulher e Prometeu e Epimeteu, dois titãs, criaram os homens para pra pensar, isso é significativo, hein então tá, ali na página 35 desta edição, nós temos ali, ó a Efesto ordenou, Zeus, né ao mui glorioso, bem rápido, terra com água mulher inserir humanas, voz e força e assemelhá-la à visão de deusa imortal então ela era belíssima depois os outros deuses vão chegando e dotando essa primeira mulher com habilidades e assim que ela está pronta, né, já recebeu todos os presentes de todos os deuses eles vão nomeá-la e o nome que eles vão dar a ela é o de Pandora olha lá, Pandora porque todos que têm casas olímpias deram-lhe um dom desgraça dos varãos comem pão os varãos comem pão são os homens, né eles precisam comer pão pra sobreviver bem, vocês entenderam então, você tem aqui a explicação do nome Pandora segundo Exíodo mas se você for ali prestar bastante atenção na composição do nome, né então Pan significa todos e Dora, presente aí é que tá o pulo do gato ela seria um presente para todos ou um presente de todos Exíodo, pelo menos nesta tradução aqui, é bastante clara eu vou ler de novo, tá na página 35 Pandora porque todos que têm casas olímpias deram-lhe um dom desgraça dos varãos comem pão então ela veio já com todos esses presentes inclusive a tal da caixa de Pandora, hein mas o curioso é que aqui não se trata de uma caixa e sim de um cântaro olha que interessante de pré-Exíodo, Pandora recebeu este cântaro, né uma jarra mas a história é a mesma esse cântaro tem uma tampinha ela não pode abrir aquele cântaro, né de jeito nenhum ela foi proibida terminantemente por todos os deuses inclusive Zeus, né de abrir aquele cântaro era absolutamente imperioso que ela não abrisse aquele cântaro você já leu As Mil e Uma Noites? quando você ler este livro você vai se lembrar de mim e do Absolutamente Imperioso também mas então, ela abre a caixa ou o cântaro e lá de dentro saem todas as desgraças do mundo a história é a mesma então essa dor de dente que você está sentindo aí pois é, culpa da Pandora também a questão é que ela tenta fechar a caixa ali mas não consegue ela só consegue fechar a caixa quando ainda tem lá dentro caixa ou jarra bom, enfim, vocês já entenderam ela só consegue fechar aquilo quando lá dentro tinha apenas uma coisinha e o que foi que ficou dentro do cântaro? a esperança no vídeo sobre a teogonia alguns de vocês comentaram que não entendem como é que numa caixa ou num cântaro repleto de desgraças a esperança estaria lá dentro também né, então vamos pensar um pouco será que esperança é uma coisa boa 100% das vezes? será que não existe aí um tipo de esperança que te paralisa? ou será que não existem situações em que pessoas dizem assim ah, eu tenho esperança de que tal coisa venha a acontecer e tal coisa nunca vai acontecer? uma coisa comum que a gente faz é confundir ter esperança com otimismo mas tudo bem são só exemplos pense aí e volto a te perguntar será que ter esperança é uma coisa positiva 100% das vezes? então, vamos voltar aqui para a linha de raciocínio de Exíldo primeiro, ele relembra a origem do homem e como a humanidade se estabeleceu a partir de uma passada de perna de Prometeu depois, ele relembra como foi que os deuses se vingaram da humanidade criando ali a primeira mulher a Pandora curiosa pra caramba ela não se aguenta e abre ali o cântaro liberando todas as mazelas do mundo aí ele relembra também como foi que a Terra que até então era praticamente um paraíso se tornou esse lugar aí repleto de sei lá, fome, peste, sede guerra briga por qualquer coisa por dar cá estapalha e a partir de então lembre-se de que antes era um paraíso a partir de então o homem passa a precisar trabalhar para se sustentar é preciso fazer por merecer é preciso esforço dedicação à sua plantação é preciso também prestar atenção às intempéries para poder cuidar direitinho ali da sua plantação também observar, sei lá as estações do ano tudo isso para você finalmente poder colher os frutos trabalho dignifica o homem então é isso que Exíldo passa a explicar para seu irmão e para todos nós que ainda estamos lendo né este poema nos dias de hoje e ele segue explicando também as diferentes eras da humanidade né isso é uma coisa que o Ovidio chega a fazer também lá em Metamorfoses mas então para Exíldo são cinco as eras né as idades da humanidade a primeira é a Era de Ouro homens e deuses viviam juntos tudo vinha da terra não havia necessidade de trabalho o homem também não sentia dor e morria naturalmente então lembre-se de que a humanidade sempre foi mortal certo? então esses primeiros homens da Era de Ouro ao morrer foram todos para o céu aí vem a Era da Prata aqui os homens tinham uma infância prolongada mas assim que eles se tornavam pessoas maduras dali a pouco eles morriam aqui Zeus também cria as estações do ano e por conta né dessas diferentes estações do ano você tem por exemplo sei lá o inverno rigoroso coisas assim bem a partir de então é preciso casas né as pessoas precisam se proteger das intempéries a agricultura também foi desenvolvida na Era da Prata né levando em consideração as estações do ano em tempéries tudo isso precisava ser observado pelo agricultor os homens passaram a se afastar dos deuses e passaram a recusar né eles se recusavam a fazer ali os cultos aos deuses conforme eles morriam pra onde é que eles iam? para o Tártaro depois vem a Era de Bronze aqui eles aprenderam a forjar armas de bronze veja bem viviam em guerras constantes eram violentos e fortes e por conta dessas guerras constantes eles mesmos foram os responsáveis por suas próprias mortes esses caras da Idade de Bronze quando morreram foram levados direto à presença de Hades veja bem Hades estava lá pessoalmente no Tártaro prontinho pra receber essas pessoas e eles habitavam o Tártaro como sombras e olha só isso aqui talvez seja a pior parte eles não deixaram seus nomes para a posteridade então tá mas em meio a todas essas guerras constantes quem sobrevivia se tornava ali um herói então chegamos à Era dos Heróis essa é a Era dos Homens que lutaram em Tebas e em Troia também para eles Deus criou a Ilha dos Bem-Aventurados e aí depende da versão da história que você estiver lendo ou após a morte eles iam para essa Ilha dos Bem-Aventurados ou então eles iam para os Campos Elísios na verdade na Ilíada e na Odisseia eles iam para os Campos Elísios mas tudo bem a questão é que aqui na Era dos Heróis alguns deles foram promovidos e habitavam o Olimpo outra coisa interessante a respeito da Idade dos Heróis é que esses homens eram evoluídos então eles criaram cidades embarcações também por aí vai mas ainda tínhamos criaturas más aí no meio desses heróis então esses foram direto para o Tártaro também e aí finalmente nós chegamos à Quinta e Última Era que é a Era de Ferro a Era de Exíudo alguns dizem que é a Era em que nós estamos ainda são tempos de miséria e de angústia os bons e os maus estão misturados a ponto de você precisar observar muito para decidir quem é bom e quem é mal e muitas vezes você vai ser enganado os bons seguem indo para o céu os maus seguem indo lá para Hades vão lá visitar o tio Hades é preciso trabalhar e muito a lá Exíudo e Perses estão nessa Era também mas então é preciso ralar ser um simples agricultor já não está mais garantindo a subsistência você precisa se esforçar pra caramba os deuses largaram mão e não mais interferem nos destinos dos homens é cada um por si e ponto final perceba aí um certo pessimismo de Exíudo talvez segundo ele a humanidade vai se afastando a cada Era dos Deuses e em consequência disso você vai se lascando cada vez mais vai dar uma melhorada ali pela Era de Bronze mas também não vai durar muito e depois disso é uma ladeira abaixo mas aí é que tá a vida não é tão penosa assim para quem trabalha trabalho honesto que fique bem claro mas então é aí que se segue toda uma listona de conselhos maravilhosos são bons conselhos mesmo não estou brincando não na página 53 por exemplo ele vai dizer isso aqui para o irmão faz aos deuses imortais quando puderes já que ele acha que foi esse afastamento dos deuses que causou tanto problema para a humanidade certo? então olha lá faça sacrifícios santos e limpos e em cima queima coxas radiantes então olha só tem que ser as boas partes do animal tá? não adianta você dar os miúdos ali e oferta para deuses Deuteronômio tem isso aqui também hein? matar chama o amigo ao banquete e o inimigo deixa estar mais um olha só vizinho ruim é desgraça tanto quanto bom é grande ajuda partilha de honraria quem partilha de ótimo vizinho seja um bom vizinho você também não lucres de forma vil lucros vis são como desastres tá vendo? e a lista vai longe tem de tudo aqui tem dicas para o bom arado para encontrar uma boa mulher para criar filhos para aproveitar as estações do ano dicas sobre o que é justo e o que é injusto o negócio é variado você tem lá dicas sobre a melhor época do ano para navegar prestar bastante atenção a quem é que você está chamando de amigo e por aí vai aqui tem também aquela fábula do falcão e do roxinol vocês já ouviram essa história? então você tinha lá esse roxinol que era todo fofinho bonitinho cantava bem que era uma maravilha era aplaudido por todos até que um belo dia chega um falcão e captura o roxinol e aí o falcão tá voando alto pra caramba tá levando roxinol pra cima e pra baixo e o roxinol tá lá desesperado chorando inconsolável afinal ele acha que a qualquer momento será devorado pelo falcão e aí o falcão vira pra ele e diz o seguinte olha só insano porque guinchas tente um muito melhor então o falcão seria melhor do que o roxinol veja bem continuando irás aonde eu te levar embora sendo um cantor de ti farei refeição se quiser ou te libertarei insensato quem quer a mais fortes contrapor-se privado da vitória além do vexame sofre aflições esta fábula na verdade faz parte de um conselho mais voltado para reis mas talvez a gente possa inferir do texto que na verdade o que ele quer é dar um conselho para aqueles que se sentem como reis que se sentem superiores aos outros mais espertos do que eles de repente olha o persis talvez isso aqui seja na verdade uma indireta para o persis qual é a moral dessa história do roxinol e do falcão sempre vai aparecer alguém melhor do que você portanto é preciso ser cuidadoso na sua soberba e ter humildade e querer aprender com esta pessoa que agora apareceu aí e que é melhor mais forte mais inteligente mais apto mais preparado então ao invés de ficar tentando lutar com esse que é mais forte que tal aprender com ele e bem depois de oferecer a persis todos esses conselhos sobre comportamento observação de dias bons e dias ruins não só para as colheitas mas para tudo na vida você tem aqui aquela ideia de que o trabalho é um mal necessário afinal de contas você só precisou trabalhar depois de Pandora ter aberto ali seu cântaro certo? então o trabalho também é um mal mas é um mal necessário que apesar disso é sim natural que por um lado traz frutos e traz conforto mas por outro lado traz responsabilidades que para muitos pode ser um fardo e também preocupações então como tudo paresildo é também uma busca por equilíbrio votem lá a teogonia para se lembrar disso mas então e o trabalho honesto e equilibrado traz também a justiça e tranquilidade você já ouviu falar no sono dos justos? pois então é isso este é o seu grande objetivo na vida o jovem subestima a tranquilidade cultivem a tranquilidade o quanto antes e aí ele encerra o poema dizendo o seguinte olha só venturoso e afortunado quem tudo isso conhecendo trabalha de nada culpado contra imortais então ele trabalha lá sossegado trabalha honesto busca tranquilidade ali o equilíbrio das coisas e tudo mais não está incomodando os deuses não está passando a perna em ninguém veja bem então vamos voltar ali trabalha de nada culpado contra imortais aves discernindo olha os roxinóis dos falcões veja bem e transgressões evitando e é isso o que nós temos aqui então é um baita de um compiladão de excelentes conselhos lá do século 8 antes de Cristo que serve perfeitamente para nós hoje em dia ainda e com certeza vai servir aí por muitas e muitas gerações depois da gente também é isso então fica aqui mais uma dicona de outro poema de Exíldo maravilhoso vocês podem fazer aí o combinadinho Teogonia e Trabalhos e Dias vai ser bacana antes de encerrar este vídeo gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal vocês estão vendo os nomes de todos eles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também caso você queira se tornar um apoiador do canal dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e é isso então a gente se vê nos próximos vídeos do canal um beijo grande e até mais e aí e aí Amém. Amém. Amém.